Fala galera do canal Falando de Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, trago pra vocês mais um Mercado da Bola galera, que tá voando muito galera Muito rápido, tá assim ó Zoom, 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 zoom É galera, tá tipo aquelas carnes, sabe galera? Aquelas carnes macias que o pessoal corta no churrasco Tá ó, tá ó, 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 ó Rapidão ó, zoom, 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 zoom Tá que nem o Bolt correndo É galera E a primeira informação que eu já vou soltar aqui pra vocês galera É que o Cruzeiro tem um interesse muito grande De ver o meio campista Nicão defendendo a sua equipe Na temporada de 2019 galera O Atlético Paranaense galera É, tem em suas mãos aí Um excelente jogador Que foi Nicão na temporada de 2018 É, numa temporada assim que ele Se empenhou muito bem galera Se desempenhou demais Jogou muito Ah, mas ele oscilou em alguns jogos Alguns Outros Que foram muitos Que ele apresentou muito futebol Já ajudou em muito galera Esquece Os poucos jogos Que foram três mais ou menos Que ele oscilou E lembra Dos mais jogos aí galera Que ele Se destacou em muito De vestir na camisa do Atlético Paranaense galera Ele jogou em muito Até mesmo fez gols aí E muito aí galera Que ajudou o Atlético No Brasileiro Na Sul-Americana Arrebentou contra o Fluminense Jogou demais Até mesmo marcou gol Foi pro ataque Correu muito nesse jogo Se esforçou muito Todo time do Atlético Jogou demais Até os jogadores Que entraram no jogo Contra o Fluminense Nessa Sul-Americana aí Galera de 2018 Que teve aí Que passou Que o Atlético Foi o campeão Galera Em cima Do Junior Barranquilla Que jogou muito Fez Jogo duro Fez É um jogo Muito mais muito difícil Mesmo Com o Atlético Não foi fácil galera Essa final aí Até porque Essa final aí Foi pros pênaltis Foi complicada demais Tá galera E o Nicão Disse que Deixa pro Atlético Resolver galera E o jogador Tá lá em Belo Horizonte Passando as suas férias Galera Em Belo Horizonte Em Minas Gerais Com a sua família É E Ele tá lá curtindo Porque no dia 14 De janeiro Galera Ele Estará Se reapresentando Com o resto Do elenco Da Atlético Fluminense aí Pra treinar Galera E Vir com tudo aí Do Ano de 2019 Independente De que time Ele vai jogar Ele vai vir com tudo Com certeza Até porque Ele é um jogador Muito bom Muito bom Que eu gosto muito Galera de ver jogando Joga muito Futebol dele É muito bom Na minha opinião Joga bem Chuta bem pra gol Tem um chute muito forte De fora da área Ajeita a bola É Mais a frente E Mete A maioria Galera das vezes Muitos gols assim Chutando forte Galera E A bola vai com Muito Potencial Pro gol É galera A maioria das vezes Entra Essas bolas Que ele chuta Segunda informação Aqui galera É do jogador Gingliotti Que estava sendo Cogitado Para assumir A camisa 9 Talvez Do Santos Na temporada De 2019 É jogador Do Toluca Do México O time mexicano Anunciou a contratação Do jogador Pra esta temporada Aí galera Que tá vindo aí Os campeonatos Daqui a pouco Começa aí galera É E É O Toluca Já se reforçou Aí bem Tá contratando O Emanuel Gingliotti Tá ótimo Galera Um ótimo jogador Que tem tudo Pra marcar E muitos gols E até mesmo Um dia vir Jogar aqui no Brasil Em algum time Brasileiro E ser Mais ainda Artilheiro Galera Então é isso Valeu Falou Tamo junto Sempre